Começa hoje o saque de até R$ 500 do FGTS para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. Para facilitar a retirada do dinheiro, as agências vão abrir duas horas mais cedo, de hoje até terça-feira, inclusive no sábado. Quem não tem conta na Caixa começa a receber a partir de 18 de outubro. A expectativa do governo é que junto com a liberação do PIS, os saques vão animar o comércio e aquecer a economia. A vendedora Larissa anda com algumas contas atrasadas e o saque do FGTS vai ajudar a quitar dívidas. Vem em boa hora, assim, dá mais assim, agora, com algumas coisas que eu estou, vai me ajudar bastante. Já a empresária Tatiana está com as contas em dia, mas vai sacar o FGTS para fazer uma viagem. Ela e o marido vão curtir o Rock in Rio. A gente tem em mente que o dinheiro vai ajudar bastante com a alimentação e deslocamento, né? Os saques são de até 500 reais por pessoa, mas o trabalhador, por exemplo, que tiver três contas com até 500 reais em cada uma delas, poderá retirar 1.500 reais. A ideia é movimentar e aquecer a economia do país. A expectativa da Caixa Econômica Federal é que 95% dos brasileiros aproveitem a oportunidade. Impacto significativo ao redor de 0,5% do PIB. De novo, a gente está sentindo uma demanda muito grande e a Caixa Econômica Federal está realizando esses pagamentos de uma maneira muito eficiente, em especial para os clientes caixa. E mais de 90%, no caso do FGTS, por exemplo, foram via aplicativo. E aí